Oração Maria passa à frente. Maria passa à frente e ide abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem os seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa à frente e resolvi aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe querida, cuidai de tudo o que não está ao nosso alcance. Vós tendes poderes para isso. Mãe, ide acabando com o ódio e o rancor, com a mágoa e as maldições. Ide terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Ide tirando os vossos filhos das perdições. Maria, passe à frente e cuidai de todos os detalhes. Cuidai, ajudai e protegei a todos os vossos filhos. Maria, vós sois a mãe e também a porteira. Ide abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu vos peço, passei à frente e ide produzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de vós. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por vós depois de vos ter chamado ou invocado. Só vós, mãe, com o poder de vosso filho, Jesus Cristo, podeis resolver as coisas difíceis e impossíveis para mim. Nossa Senhora, faço essa oração pedindo a vossa proteção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.